Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha só, o diário de uma reforma aqui da loja, viu o que eu tô fazendo? Eu coloquei, lembra que era uma porta de... uma porta de garagem, né? Aí eu tirei, coloquei uma porta de rolo, já colocou, né? Aí coloquei essa porta aqui, como eu moro aqui, aí eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei uma porta aqui assim, aí quando abre, abre essa porta de lá e a daqui de cima, que é a de rolo, essa parte é de rolo e essa parte daqui é uma parte que eu coloco ela aqui no cantinho, olha só como é que ela fica, lá no cantinho, não empata aqui a vitrine nem nada e coloquei a porta de rolo desse lado, vocês estão entendendo, né meninas? Eu tô fazendo rápido o vídeo porque senão vai descarregar o meu telefone. E olha só, a bagunça que tá. Aí aqui eu vou colocar PVC. Deixa eu mostrar pra você, voltando aqui, só pra mostrar como ficou aqui, ó. A porta de rolo de um lado, tá vendo? E ali a porta, porque como eu moro aqui, aí eu fecho aqui, quando eu quero sair, aqui tem um negócio que coloca, né, pra segurar a porta de rolo e aquela porta. Aí quando eu quero sair, tipo assim, final de semana mesmo, aí eu pego e saio só pela porta normal, entendeu? Fica uma porta normal, porque eu moro lá atrás, né? Aí fica uma porta normal. Aí aqui eu vou colocar PVC, olha só, como é que tá aqui, ó, feio, tá vendo meninas? Os rapazes estão trabalhando aqui, fica muito feio o teto. Tem essas vigas aqui, ó, que elas são muito grandes, muito grossas. Ela é toda na laje, né, a loja, mas a questão é que me incomoda. Esse verde dela, essas vigas muito grossas, aí vou colocar o PVC, olha pra aqui. Que bagunça danada que tá, ó, tá vendo? Eu nunca mais vim gravar aqui pra vocês, não foi meninas? Muita correria. Aí aqui, ó, eu tirei as roupas todas das araras, como vocês podem ver, né? Aí aqui, vou ter que baixar aqui o ar-condicionado, porque o forro vai vir até aqui, onde tá esse negócio aqui. Aí, como o ar-condicionado é muito alto, aí vou ter que baixar ele mais, tô esperando o rapaz. E é isso, meninas. Muita bagunça aqui. As roupas, eu coloquei todas lá dentro. Olha só, o meu visual. E eu estou com os cabelos mais morenos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu estou aqui, ó. Olha só. Não dá pra ver direito, né, que a câmera também não ajuda. Nem a iluminação, né? Aí eu vou colocar muitas lâmpadas aqui, ó, pra dar uma boa iluminada aqui, ó. A noite que vai ficar acima das araras, as lâmpadas. E aqui também, ó. Tá vendo? E aqui fica o nosso provador. Vou mostrar pra vocês aqui como é que está aqui a bagunça aqui dentro pra vocês. Olha, tá tudo aqui dentro, olha. Olha só que bagunça danada, ó. Roupa até mais horas. A gente pensa que não tem roupa, né? Mas tanta da roupa que essa loja tem, graças a Deus. E ainda vai chegar mais. Vai chegar mais novidade em nome de Jesus. Aqui é o meu quarto, sabia? Então, meninas. Aí é isso. Tô com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Depois vou fazer um vídeo aqui com vocês. Mostrando quanto foi que eu gastei aqui, tá? Pra vocês. E, assim, vale a pena. Se você tem uma garagem ou até um quartinho, você vai fazendo aos poucos. Com fé em Deus, vai dando tudo certo, meninas. Então, é só focar, ter foco, força de vontade. Porque Deus na frente, Deus ajuda a gente. Deus ajuda o trabalhador. Só que Deus quer que a gente coloque o nosso pé e vá atrás. E corra atrás. Porque as coisas não vão cair do céu, não é isso? Então, meninas. Lute, batalhe pelo sonho de vocês. Aos pouquinhos, eu tô chegando lá. Que Deus é bom, né, minha gente? Aí, pronto, meninas. Olha só, pra vocês terem a dimensão aqui, né? Porque essa garagem, ela é grande, ó. Tá vendo? Ela é grande. Aqui são as cadeiras. Um ventilador. Porque eu uso o ventilador, assim, quando não tem cliente, né? Porque a energia vem muito cara, né? Aqui. Aí, pronto. Aí, vou tirar aquela televisão dali, que eu botei ali, né? Por enquanto. Aí, vou ter que comprar um suporte pra colocar ela. Eu acho que vou colocar ela aqui. Eu não sei onde eu vou colocar essa televisão. Pra que dê visibilidade pra loja toda, entendeu? A televisão. Porque quando os maridos vêm com as esposas, eles gostam, né? De um cantinho pra ficar assistindo, enquanto elas estão aproveitando as roupas, né? Aproveitando não, provando as roupas, não é isso? Então, meninas. Esse foi o diário de uma reforma, tá? Depois eu venho aqui pra mostrar pra vocês como foi que ficou. A porta já foi colocada ali, como eu mostrei pra vocês, né? A porta. Que era dois portões que tirava toda a visibilidade da loja. Que os dois portões ficavam assim, de banda. Uma banda assim, outra banda assim. Reparem. Aí, não dava pra ver direito a loja. E agora, não. Vocês podem pegar essa ideia pra vocês, meninas. Se vocês quiserem, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Pra tirar a dúvida de vocês. Olha só, ó. Uma porta de rolo aqui, ó. Tá vendo? E a outra parte foi um portão que eu mandei fazer. Porque quando a loja tá fechada, em tudo que eu moro lá dentro, aí eu pego e venho e abro só a porta. Abro só a porta de lá e saio, entro e saio, entendeu? Desculpa o barulho, tá, meninas? Porque aqui é uma via que passa muito carro. Aí eu pego, abro e saio normalmente, depois volto normalmente. E a porta da loja de rolo continua fechada normalmente. Porque também tem uma porta aqui de vidro, ó. Como vocês estão podendo ver, né? Tem essa porta aqui de vidro, ó. Entendeu? Aí é isso, meninas. Um beijo no coração de vocês. Obrigada a todas as meninas que estão se inscrevendo no meu canal. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E que ilumine a vida de vocês mais e mais. E se você tem um sonho, corre atrás. Corre atrás. Porque as coisas não vão sair do lugar. Os projetos, enquanto você não colocar o pé dizendo o que vai fazer e correr atrás. Um beijo pra vocês.